E quem tá ao vivo aqui com a gente tem todas as informações sobre isso, é o nosso editor e também apresentador Sidney Masch, que já está pronto pra lida de hoje. Sidney, boa noite! Boa noite Maruza, muito boa noite pra todo mundo. Arranchada na beira do rio e abrigada debaixo do arburedo, mas sem ter medo do frio, porque na fogueira tem lenha pra queimar a noite inteira, a comitiva do Terra Viva, DBO na TV, já tá com tudo ajeitado e preparado pra começar mais uma função novidadeira. E anuncia ao povo aqui desta freguesia a apresentação da nossa prosa abrindeira do dia. Pois é, a ideia principal desse sistema de engorda, que tá sendo chamado de dieta total, é aproveitar a facilidade do semi-confinamento e juntar isso com um manejo nutricional que inclui bastante volumoso no começo, combinando isso com uma ração reforçada em energia ao longo do processo de terminação do animal. Pois então, pra ter a sabedência de qual é a receita certa pra conseguir sucesso nessa empreita, a gente convidou pra nossa entrevista de hoje o técnico em agronegócios, Matheus Jonathan Alves, da Nutroeste Nutrição Animal, que vai prozear agora com os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro, falando ao vivo, por vias internéticas, diretamente de Goiânia, a capital do Goiás. Muito boa noite, Matheus. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite pra participar aqui do programa. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Arranchamento Eletrônico. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, e aí? Ô Matheus, basicamente, né, além daquilo que eu já falei, basicamente, o que que vem a ser esse sistema que vocês batizaram aí de dieta total? Assim, basicamente, pra ser mais exato, a dieta total, em relação ao confinamento tradicional, ou até mesmo o semi-confinamento, é o espaço, né? Em relação ao semi-confinamento, é o espaçamento que você vai ter pra poder fornecer uma dieta dessa, certo? Você não precisa de um grande espaço e fazer um objetivo que é a engorda do animal. Além disso, tem mais alguma diferença fundamental, assim, em relação, por exemplo, a um semi-confinamento convencional, Matheus? Assim, tá muito ligado até mesmo o TIP, certo? Porque o que que acontece? Você vai fornecer essa dieta, por exemplo, a dieta total. Você fornece a ração no mesmo ambiente do animal, assim, não vai ter estresse, poeiras, né, que tem um confinamento convencional. É assim o espaçamento, né? Porque no semi-confinamento, você tem que ter uma boa disponibilidade de forragem, certo? Você tem que ter massa pra poder chegar a engorda do animal. Já na forma de dieta total, você não precisa, você não fica à mercê dessa massa, desse pasto, certo? Agora, qual que é a estrutura física que o fazendeiro precisa ter pra fazer esse sistema de dieta total? É, o grande nicho dessa dieta total entra aí, certo? O que que acontece? Você não precisa fazer um investimento muito grande em relação a um confinamento convencional. Você tem que ter estrutura de coxo, você tem que ter vários piquetes, certo? Então, numa área aí de um... De um área você consegue produzir aí uma grande quantidade de animais sem precisar fazer muito investimento, certo? Assim, ah, eu não fiz nenhuma programação pra fazer um confinamento. Ah, e agora, Nora, não tem uma estrutura, não. Você não precisa da estrutura. Um pequeno piquete. A gente tem clientes que até mesmo numa remanga, num curral, consegue fazer uma engorda de um gado. Mesmo não tendo se programando. Quer dizer que serve também pro pequeno produtor aí, que vai engordar aí um lote pequeno aí, 20, 30 animais? Exatamente, exatamente. Cliente que às vezes tem um gado de descarte, tem uma vacada que não passou na seleção de... Pra poder ser entourada ou até mesmo inseminada, você pode usar esse gado de descarte. Ah, eu tenho uma categoria aí de 100 vacas que eu fui inseminar e eu tive 30 descartes. Mas você pode colocar aí um pequeno piquete ou até mesmo uma remanga e fazer a engorda desses animais. Porque você não precisa ter uma estrutura física comparada a um sistema convencional. Agora, qual que é a alimentação básica dos animais quando eles entram no sistema, Matheus? Olha, a gente... Inicialmente, a gente precisa fazer uma adaptação, certo? Pra gente poder começar a fazer esse sistema. Após a adaptação feita, a gente precisa aí de um núcleo mineral, certo? De uma empresa idônea e uma fonte de fibra e uma fonte de energia. E correlacionando isso, hoje você não fica merceda de só do milho, certo? Que tá sendo hoje um insumo bastante caro, que tem o seu valor bastante alto. Você pode usar soco, milheto, outra fonte de energia alternativa, certo? Pra você poder compor uma dieta total. Agora, a gente tem uma ideia aí do ganho adicional de rendimento do gado nesse sistema, em comparação aí, digamos, com o semi-confinamento tradicional, Matheus? Sim, esse também é um dos maiores ganchos que tem nesse sistema. O que acontece? No sistema tradicional, a gente, percorrendo alguns clientes aí, a gente identifica que o rendimento de carcaça é em torno de 53%, 54%, certo? Agora, quando a gente fala na dieta total, a gente identifica ganhos superiores a 55%, 56%. Tem um cliente específico, de realidades um pouco diferentes, que já chegaram até 57%, certo? E isso, esses são alguns fatores, genética do animal, manejo, certo? Apesar que o manejo também é bastante facilitado nessa dieta total. Então, são alguns fatores, na dieta total em si, ele influencia de 1% a 2% a mais em relação ao convencional no ganho de carcaça. Agora, em relação à qualidade dessa carcaça, o que o sistema proporciona de diferença ou de ganhos em relação aos sistemas convencionais? Isso, foi o que eu falei, né? O ganho que tem, ganho de carcaça é isso. É de entre 1% a 2% a mais de ganho de carcaça, né? Em termos de qualidade de carne, Matheus? Bom, quando a gente fala em qualidade, o acabamento é muito superior, certo? Porque a quantidade que o animal vai ingerir de volume no seu organismo vai ser menor em relação ao convencional, porque a gente está falando em relação ao convencional aí, o animal tem capacidade de ingerir até 30 quilos de silagem, certo? Para absorver 10 quilos de matéria seca. Então, quando a gente mensura isso daí, que em vez da gente fornecer 30 quilos de silagem e o animal absorver esses 10 quilos de matéria seca, a gente vai fornecer somente 10 quilos de dieta total. E isso, o animal tem capacidade de converter em mais carne, né? Ter um melhor acabamento. Muito bom. Matheus, queria agradecer demais a sua participação no programa. A gente tinha mais umas 20 perguntas para fazer para você aí, mas você sabe que o nosso tempo é apertadinho, né? Então, muito obrigado. Um abração para você. Dá um abraço na turma da Nutroeste aí. E até a próxima. Um abraço, até mais. Obrigado. Vamos aí. Obrigado.